Eu sou fixe, sou fixe, eu sou direito, eu sou direito, eu sou direito, tudo direito, tá bom? Não sei ali, obrigado, ok, não, mais estranho se lhe tá chintado, tá falando com o bobo. Ah sim? Já. Já tá gravado? Já? Não, só pra enxergar, nós ainda é amador nesse podcast, nós ainda é amador, que ela é sagrado? Só que aí, Gil Cimeiro, bem-vindo ao nosso podcast Converso, eu sou o sétimo convidado e ter um projeto de equilíbrio. Bom, sete é o meu número favorito, então é bom ensinar. Como de sete é o meu número favorito? Sempre foi, a minha mãe tem sete filhos, eu que é o número sete, e eu também, e sete também é um, na Bíblia mesmo, é um número sagrado mesmo, é um número, então é, pra mim é um favorito. Não, mas fujo, é esse que é na sala de ensinado. É isso que ela está ensinado. Eu sou religioso. Eu tenho fé, eu falo religioso e fé, eu tenho fé. Também, eu sou religioso também, tudo doce, eu não tenho fé, eu não acredito em primeiro lugar, mas Deus está vivo dentro da boca, e então todo alguém se conecta com seu coração, e o coração é onde está amor, e amor, Deus é amor, então em primeiro lugar, não acredito que é lá, mas claro que eu sou católico também, eu nasci católico, eu sou católico também. A minha família sempre foi? Sim, sim. Mas o que foi a minha infância? Você criou dentro da igreja? Então tem muito alguém que está criando dentro da igreja? Não, eu sou o contrário. Isso é o contrário. A mim nunca cria dentro da igreja própria. A mim, se me batem, fica mais bom, puxa cada vez mais, como pra mim, pra mim também, de vez em quando. Embora que como músico, que músicas, eventos, é sábados, então domingo você está sempre Que as paródias de noite Então, que até dá para um bem choc Mas dias que a gente está livre Ainda tem também Normalmente o percurso de alguém A mim está A mim cria dentro de igreja Mas depois bem sei Depois bem afasta Normalmente pessoas Que quer cria dentro de igreja É mais difícil, depois vem e entra no adulto Então o povo teve um percurso engraçado O povo que teve uma infância Entre aspas, forçado Sim, para o modo de Na altura também Igreja tinha Que as coisas de Se vai ficar casado Então era difícil Porque até pode comunhar Toma comunhão Então era um pouco complicado Naqueles maneiras Para alguém Embraçar Alguém que cria dentro de igreja Que cria para aquele percurso Como assim? Ok, ok Uma pessoa que cria casado Que pode tomar comunhão Como é? Isso que até deixava Sim, tomar comunhão Se vai ficar casado Então minha mãe Cria um bocadinho afastado Ela cria para a igreja Ela cria E acompanhava aquele Coisa mãe Que podia Para ficar casado Minha avó Que casa Qualquer Naquela altura Mas Só que Então minha mãe também Cria um bocadinho Afastado de igreja Para morrer Que ela também Mas A minha mãe Bate Canto que Coisas Depois bem Bem muda Bem muda Coisas muda Também E também Mesmo a igreja Também evolui Que ela é o que é bonito Mesmo no católico É o que é bonito Também evolui Então certas coisas Que te conteste Embora que Coisas não Precisa de muda Ainda mais Mas Então te senti Te evolui Coisa E Acima tem Protestante Protestante Em vez de De mudar Coisas no católico Que tem evoluído Devagar Eles vão criar Seja igreja Então Que ela é a mim Que é a favor Que ela mesmo Mas Sim Mesmo Mesmo na religião Às vezes tem Tem coisas que Pode Pode nascer De uma ideia De uma pessoa É sempre É de pessoas Pode falar Ok Teve uma inspiração divina Mas é também De pessoas Então E A maioria Desse também De uma época Que é diferente de hoje E que Tinha coisas que mudam Se uma coisa Se o Papa Por exemplo Já falaram Uma relação entre Homem e homem É que é pecado E abençoa De uma forma Assim Um bocadinho Cautiloso Sim Embora que Essência Essência Que muda Igreja também Que pode Muda Essência De religião E essência De Deus É amor Então Amor Que muda Amor É amor É para não ser Caridade Para companheiro Tudo Que as coisas Que ele Pensam Nos próximos Então Que muda Que a essência Que muda Mas Tinha coisas Muda Protestante Tinha Tinha coisas Que é bem Mas tinha Um ponto Mas tinha Uma coisa Então Não está Tinha Dentro Se chama Luthor Martin Luthor Ele Tem nome De Martin Luthor Ah ok 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 Ele Tem nome De Martin Luthor Ah ok Ok Que ele Que chega Aquele Partido Ele Que reforma Tinha coisas Ele que Reforma Não Ele Ele Sai De Igreja Católica Bom Ele era Um bispo Também Um padre Ok E sai De Igreja Católica E faz Igreja Então Que vencer Igreja Protestante Depois Mas Tinha 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 Razão De Que mudava Coisas Na Católica Que Se Tava Naquela altura Que Tava Muito Direto Então Tem Um É Interessante Mesmo No nosso Cabo Verde Na Separação De Rabelados Nessa Conjecer História Basicamente Tempos De Batina Branca Batina Preta Tinha Uns padres Que Cosa Descarregulava Para aquele Papa Gostava Então Eles mandam Os padres De Batina Branca Batina Preta E Depois Para Eles Estavam Missa Estavam Missa Com Foguite Com Festa Então Eles Falando Não Que Ela Acabou De Ser Eles Manda Que Parem Então Foi Lá Que Rabelados Rabela Fala Assim Não Não Continua Nossa Forma Tradicional Que Não Está Fazendo Que Aquela tradição Que Festa De Nossa Maneira Então Foi aí Que Rabelados Distancia E Depois Bem Que Ele Fica Como Bem Que Ele Catolicismo Como Concheiro Na Portugal Mas Interessante Da Cenas De Diferenças Ali Na Que Contisse Na Missa Que Coisas Que Podia Fazer X E Outro Tem Mais Algum Coisas Na Infância Que O Te Lembra Que Marcou Que Te Lembra Mons A minha Infância Tem Uma Bela Infância Então A minha Único Coisa Que Que Infância Que Claro Que Que Teve Um Grande Impacto Na Minha Vida É Perda Minha Peiga Que Que Mas Só Que Naquela altura Minha Estava Consciente Disso Minha Estava Novo Estava Sejando Perde Minha Pei A minha Lembra Tudo Alguém Chora Na Nos Casa Na Tchanitank Tudo Alguém Chora Amigo Nunca Percebe Direto Com vontade De Chora Também Aquela Empatia Empatia De Companha Que Alguém Chora Tudo Mas Eu Tinha Aquele Sentimento Então Sim Tinha Noção Que Acontece Então Lembra Agora Fica Com Ojo Na Vento Na Vento Então Abre-se Fica Na Vento Dura Dura Panchora 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 Então Casta Saí Lágrimas Então As Tantas Saí Lágrimas Saí Lágrimas Contente Contente Bom Saí Contente Saí Lágrimas Assim A mim Também Não faz parte De De Tudo Alguém Que Chora Ali Então Brasí Minha Vizinha Que Chama Antonina Vai Põe Minha Filho Então Limpa Aquela Lágua Logo Amigo Coisa 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 É triste Para Um Lado Mas Para Um Lado Inocência De Um De Um Criança Que Casta E Consciente De Impacto Que Que Perda De 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 Pai Pôde Tempo O resto De Se Vida Que Impacto Teve No O resto De Vida Não Foi Impacto Foi Enorme O Se Quando Realiza Mesmo Quando Me Teu Um Grande Impacto Quanto Que Mentei Minha Unica Filha Minha Filha Quanto Mentei Minha Filha Lá 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 Sinti Que Impacto Mesmo Coisa Que Que Entende Como Que Te Fale Não Mesmo Canto Que Minha Estava Grávida Lá Começa Te Sinti Te Te Sentimentos Te Coisa Está Dentro De Mi Fica Com Pensamento Só Na Pai Está Pensando Na Pai Para Mão Sinti Mã Minha Virava Pai Também E Fica Te Sinti Coisa Que Ele Te Sinti Tiva Para Mi E Tudo Foi Foi Um Grande Impacto A Mã Cachoraba Naquela Altura Enchora 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 Entende Com Mais Maturidade Significado Que Provavelmente Se Tivesse Uma Idade Moc Também Sentiva Naquela altura E Coisas Que Também Passa Para O Filho E Que Ligação Entre Pai E Filho E Normalmente Falar Alguém Perde Um Filho É Maior Dor Que Existe Na Se Conhecem Moc A Min Tem Um Irmã Que Perde Dois Filhos Jovem E Primeiro Filho Perde Com 17 Anos Que Teve Um Acidente Teve Um Acidente Que Com 17 Anos Mesmo Foi triste Na Coração Para Mesmo Então E Perde Dois Filhos Graças A Deus Também Que Estou Com Mas E Fica Perde De Dois Filhos É triste Que Tem Como Continuar Igual Sim Minha 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 Ela Ela Inspiração Para Tchau Músicas Também Tchau Alguém Como se Sou Maria Júlia Vamos Aquele Más Que Reventa Nossa E O Resurrecção É Um É Que Inspira Angol Más Também Na Que Música Mais ou Menos Verdade Sun Verdade Sun É Música Emocionado Verdade Sun É Tem Um Ritmo Emocionado Verdade Sun É Não É Mais ou Mais É Que É Muito Rápido Más É Música Muito Profundo Para Móni É Música Quase Na Fim Pá Móni Cous Que Cous Que É Que Cous Que Cous Cous De Escrever Um Livro Cous Que Móni Cous Pensava Nisso Ou Sinto Mesmo Tem Que Conceito É Muito Bonito Pá Móni É É Toma Vinte e Cinco Composições De Móni Então Começa para Menina Menina que é a minha primeira música Quem lança Menina antes eu bebo Menina antes eu bebo Então, quem é mais antigo Bata bem Entre 25 e 25 Bata bem para quem é mais recente Ela conta minha autobiografia Minha história mesmo O vida, querendo ou não Está ligado diretamente com música Sim, sim Sim, então história para trás E mensagem para trás E que as músicas não explicam com alguém Tem alguém que conhece Conce as músicas Mas está bade Está badeador Está fã de badeador Mas tem que ver as mensagens para trás Então, o que significa mesmo O que significa mesmo Com as músicas As músicas às vezes Não sabe que alguém está para Você não gosta de falar com o Mirkel Funaná Minha ouveu que ele parte com o Flá de Uma família Câna de novo música Câna de espanhol Que ele parte com o Flá de um Já não esquece que o Flá de mim Mas já ouviu a música Mas ela está na sabura Não sei da Flá Mas gosta de champanho São moja próprio Não sei da fama De moja garganta São moja garganta Ah, sim, sim, sim Na letra Na letra Já não tinha ar no pulmão E já moja garganta Cunha pé fincado na chão Nos braços já não levanta Você viu uma coisa Quinta Quinta Há Supremamente na boa Quinta inteligência Já não falava Sobre isso Na minha Na minha live Quinta Tá fazendo mais niente Um flá Canto por regressa Vamos ver Houve ali um pause Depois do regressa Mais em força Com mais shows Tá fazendo mais shows Com o Classique Um flá Se realmente Gil É de que as artistas Vamos ver Não sei Mas com o tempo Pronto Cuidado E você está Dito Eu falo Gil Cimeiro Se você Está parecido Igual De cá Como é que é possível Uma pessoa Já tem 30 anos De carreira E mesmo assim Se você Você está A sair Igual Obrigado E poucos artistas Que tem aquele Pronto É que é para menos presa Que os outros também Mas é uma coisa natural Mas é natural Sim Uma facilidade na sair O Zé Espanhol Tem que ir lá também A Tonifica tem que ir lá Que gosta De sair natural Então Que ele é fixe Mas uma coisa Que nunca Fazemos antes Que nunca precisávamos Quase de fazer antes É acrescer a voz Que esse tipo de coisa Mas que esses Últimos tempos Sempre Antes de Encantar Antes de Não tem que ser Muita Não tem que tomar Um tempo Para não tem que ser Mas a gente Precisa mesmo O negócio Mas é sempre bom Que esse voz Mas O que você Põe E dá E precisa Mais Tem que ser Tem que ser Falecimento Holanda Não tem que ser Não tem que ser Não. Eu gosto de você para falar que você está bem bom. Não, eu gosto de você. O que você gosta de isso? Eu gosto. Ah, eu gosto de você. Você também pratica com mim? Sim, eu gosto de você. Sim, eu gosto de você. Eu gosto de você. Beleza, beleza. Eu gosto de você. Não, mas a Holanda tem uma cultura que é uma coisa que não está curtindo em Holanda que eles têm uma vivência... Está por cima em Holanda, tem uma forma de viver diferente do que tudo na Europa. É o único país que não está fazendo stand-up comedy. É o único país que não está fazendo show. Primeira vez que não foi, há três anos, foi duas sessões de 300 alguém. Segunda vez, naquele próximo ano aqui no bem, houve 700 pessoas. A única vez que não foi, em dezembro ali, estava mil alguém. Mas só na Holanda. Para morrer, está bem mesmo. Não está lá, eu ia comer, ainda chinta, de ponta para casa. Tudo ali, ainda chega na hora, hoje é show para casa. Tem uma cultura que é só ir para morrer, mas é diferente. Mas é bonito, é bonito que a Holanda está interessada nesses tipos de coisas ali também, que é um bocadinho diferente de que está andando para poder falar coisas que o Simão Boa no Tejouro e o Palco está apresentando os temas. Foi bacana essa, né? Eu não faço bacana essa. Eu não faço bacana essa. Alguém só vai pagar para mim, é bacana essa. Não, não, mas é bonito, é bonito, é bonito. Para o Diverse, o Diverse fica um bocado que é nossa arte, nossa cultura. Então é bonito, o bom trabalho que você está fazendo. Não, obrigado, obrigado. Eu sou melhor de hoje. Eu sou melhor de hoje. Por isso, eu não posso ir bem. Eu não posso ir no mundo, isso é feito. Eu não posso ir no mundo, isso é feito. Não, mas uma coisa boa é o fã do Michael Jackson. Um grande fã. É grande mesmo. Responsável pela carreira. Michael foi minha inspiração mesmo É, é, é Eu estou ali mais Nesse mundo ali Mas continua uma grande inspiração Para mim E Michael Jackson foi e continua Ser Eu posso falar Que é o estilo que eu me colo Eu posso falar Que é o estilo, que é a base Calvaryana, claro Mas mistura com o pop King of pop, Michael Então é aquele novo Mas tem um estilo único Tem um estilo único E ele aqui é cabo swing? Sim, sim, exato Cabo swing Que é o meu estilo Não se chama cabo swing Cabo swing normalmente é cabo verde Então músicas tradicionais de cabo verde Como batuco, funaná, coladeira Então misturado com o pop Com aquele swing, swing beat R&B E raga Que é esse tipo de coisa Mas é preciso Tudo que as coisas lá Está parecendo muito complicado Pode ter noção De cada um Pode ter noção Está parecendo que eu tenho Que tem muito conhecimento Às vezes Pode ter uma coisa na mão Mas o que ele sabe Tem que ir para o conhecimento E ele pode combinar a ficha com o patuco Não, não É um pouco de ficha com a minha identidade É nossa identidade de diáspora Para o mundo Quer dizer Nós não estamos criando Nós somos cabo verde Não sei de cabo verde Não tem raiz cabo verde Mas nós também vivem na Europa Ou na América E nós sofrem de Que é a influência Influência Na televisão Que não está espia É só música americana Música inglesa Que não está hoje Então Tudo que as coisas Tudo que é o inubi Ou é a outra língua Está falado inglês Ou está falado Se é na França É francês Ou se é no holandês Tudo isso é consumo Tudo Influência Boutabata Consume Boutabata Então Por isso que influência É uma nova identidade Mesmo O que é que é Nós somos cidadãos do mundo Não sou poeta Não sou grego Nem sou otinista Sou cidadão do mundo Cidadão do mundo não, mas é interessante e qual que é a tua música favorita o teu música favorito de Michael? uau, tio que nunca se pudesse imagina se pudesse ouvir uma música de Michael Jackson pra sempre, qual que tu escolhe? escreve acho que não te escolheu quem que tu de alguém que tem mais fama de Michael Jackson sabe o que? Billy? Billy Jean é Billy Jean Billy Jean que na Youtube próprio ele que passa bilhões de visualizações e é Billy Jean no número um então é também uma das músicas mais fortes próprias de Michael mas não gosta também de músicas lentas de Michael de modo human nature que Michael canta com um som heal the world que as massagens que Michael Jackson também te mandava na música é muito bonito eu estava teu à frente e botou mesmo na we are the world canta mesmo com Quincy Jones Cicco, La Norriche La Norriche Quincy Jones é uma coisa que até hoje é uma coisa também que não estou é também na música não gosta de falar para a maioria que as músicas de hoje que tem tem, muito tem mas não gosta de saber coisa que tinha de que as músicas ou é de uma época que estará no nostalgia mas que está saindo de moda por exemplo Maria Júlia quem que que tu botou a Maria Júlia há 10 anos botou-o hoje botou tu botar vibra da mesma forma tendo casamento botar aniversário botou por Maria Júlia botar ou seja alguém que até canse de muitas músicas de aquele género e uma coisa quem tem curiosidade sabe são prontas a Maria Júlia foi para morrer aquele uma especulação que não se fosse de de música de beat de Maria Júlia vou inspirar na They Don't Care About Us de Michael Jax e tem outra música que inspira naquela mas Maria Júlia que é muito e tem o mesmo vibe você fala que música que inspira na They Don't Care About Us Nos Líder ae? nos líder aquela música nos líder inspira um bocadinho na They Don't Care About Us mas Maria Júlia claro que Michael Jax tapa tudo calma que nem as músicas mas Maria Júlia foi tão They Don't Care About Us tão original tão único para morrer é uma tradição de nós que te bateu a sua palma dança com o touro a mim aquela coisa fica tanto na memória não um bestia que as coisas entram na discoteca para alguém pular também na discoteca também que só na casa na quintal na quintal na quintal não 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 queria não queria ir para que só cover de anos curtir curtir ele então ele é que é um objetivo mesmo então o Michael Jax influencia aquele pop nela também tem aquele snare snare drums aquele pá 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 Mário ansa cantar é melhor não desculpa é melhor não para uma minha voz tem que quer uma categoria não mas é fixe e é fixe também hoje processos para trás de muitas músicas que viram clássico e sabemos que começa por exemplo o Flama Michael Jax tem uma grande influência na bucareira até ele começa de dança até na dança mas coisas que nós por exemplo a minha estou já botando por exemplo Suzy não estou já suzy aquele que fosse num deserto não está achando aquela coisa tão bonita tipo como no meio de 92 não cria já na 90 2000 não cria não houve certas músicas não está assim não está assim depois não cria e para hoje o Taobi para morrer esta faz parte de boa nostalgia de criança a vez tem choque ela também mas mas é bom hoje aquela coisa que as coisas ela comece sim para morrer aquela música aquela música não doia videoclips de calvary anos para morrer calvary anos sempre nossa terra é seco nossa terra é quase que tem chuva por isso só se virar na fase videoclip tem que ser só naquele mais verdura no cal mais verde está bom é bonito também calvary é bonito ok 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 verde mas mas não tem que mostrar realidade também aquela outra realidade que não tem também aquela seca também então então é aquela que puxa o chão para fazer suzir no lugar seco não não é verdade por isso que as mais sabem coisas que puxa paz por isso isso é bonito de hoje tem fracassos mas normalmente as pessoas falam de sucesso e é bom certamente nós já não sabemos ter uma carreira de sucesso mas tem algumas coisas que puxa ou alguma música puxa fracassos na bovira que puxa para trás não tenta fazer aquela coisa ali ou não tenta ser carpinteiro para casa me desde menino não lembra sou música e minha vida é música e mim sempre é música que é quem faz e tu continua até faz mas e graças a Deus a mim me é grato eu me eu tenho uma benção mesmo para ter tanto sucesso durante 30 anos agora de carreira 30 30 anos de carreira e sempre quase sucesso quase como tenho um momento da minha vida que foi um momento muito duro que não teve que parar próprio que então que é um acidente que é um acidente que foi o momento mais duro da minha vida e que teve mais lições que também fracassos coisas que acontecem na vida não acredito sempre mas lições mas uma coisa para ter uma lição dele não tem uma música que depois que a gente canta que a gente fala vida obrigando dar um passo para trás para poder dar dois para frente obrigado não que ele é que é obrigado que ele é de obrigado antes primeiro para trás é que ela é 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 obrigado obrigado primeiro música ok deixa eu contar primeiro música não deixa eu escrever a biografia deixa obrigado depois depois de um acidente próprio que agradece em primeiro lugar Deus e depois também todo alguém todo público que dão tanto força para não continuar a cantar não é incrível que você contasse essas coisas e realmente em sábado eu falava há 12 anos eu falava com o Emerson que é um rapaz que põe um vírus de meningite e ele teve que cortar o pé e dedos quase todos e dedos então me me veio para aquela entrevista para a conversa com o podcast de uma maneira um bocadinho repreensivo eu fui um bocadinho assim atrás para uma não que é seguinte e chega nela pessoa tão alegre que eu saí de lá com a lição eu saí com a lição para mim para mim calma Carlos tudo está direito no meu ouvido e dão uma lição e mostram uma alegria e é falando isso de pessoas que dão apoio que é super importante pessoas que são na boa volta pessoas que dão apoio naquele momento difícil é verdade e disso se calhar pronto de música obrigado de calo verde mas realmente é foi na única condição na Dakar na Dakar para mim vai fazer um videoclip na Dakar não só também fazia videoclip de música minha namorada era naquela altura que lançava Nos Líder aquele disco maior sucesso de mim agora e depois tinha tanto sucesso aquele disco então bom aquele música escolhia uma música minha namorada que teve também seu impacto na era naquela altura ele que começou a poder falar aquela revolução de Kizomba tudo isso era a primeira música que mesmo entra tudo naquele português fica fazendo o karaoke de minha namorada então minha namorada mas só que eu tive uma promoção logo depois eu fiz o videoclip não teve aquele acidente então tudo que eu já para em termos de promoção naquela altura ok alguém vai até aquele ponto e hoje tudo que eu já estabil o que qual é a lição que eu já falou o que me empreende uma vida que lição que eu já trai que talvez as pessoas que se passam por momentos difíceis podem traer como uma referência na Cabo Verde de boa que lição que eu já trai que eu já passo para isso e que sobrevive que realmente é um milagre é um milagre não acredita mesmo em me alegrar milagre próprio a mim que de facto que eu não estou contínua é um milagre não estou contínua vivo e depois eu continuo subindo para o palco eu continuo cantando para o povo é um milagre é um milagre para Deus ainda que cria ainda que cria meu tempo para mantém coisa de fazer que eu indo ali e prova também minha filha que mantém de posse também é minha mais bela composição para a composição a vida melodia melodia e a música tem algum vou fazer alguma coisa para além de música não no conchão para músico para cantor para músico para artista mas tem alguma coisa que eu gosto de fazer no dia a dia ou fora de música ou se ela na casa ou se eu no show aquela semana sem começar é difícil é difícil é difícil eu sou quase sou música outros ele fica doido doido para música ele também sou música mas gosta de arte coisas que tem a ver com arte tu não gosta também eu gosto de hoje um dia em cima do palco não tem vontade de hoje não olha os vídeos em cima do palco está fazendo para o trabalho também seria um prazer e que me fosse um show na Lisboa então convidou 12 bilhões isso é garantido obrigado agora está com o carro a mesma pessoa alguém tojou tojou sempre com um rosto bem disposto animado sorridente cara jovem que ano que tem desculpa 49 49 anos cara jovem mal novo que ai tu é alguém que está dando um curso alguém que sabe que conhece o Gil que ouve o Gil sempre está pensando em mim mais novo está falando não está pensando em 30 e tal 30 e pouco anos alguém que conhece o Gil que ouve falar do Gil muito tempo está falando no Gil deve ser um alguém beijo sim que carreira é aquela carreira que começa a ser a pessoa está pensando é dura no mundo como é que está por rir como é que está por rir muito como é que está por rir a boca está por rir muito como é que está por rir alegria alegria que é é não chama mundo 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 tem muito muito que vale para rir para ele e mesmo também mesmo coisas tristes por rir a boca tem que tomar tanto no coração tem que rir para o pé pé se calhar é por isso que você é jovem se calhar é aquele e mesmo é comprovar cientificamente mariz o tapu e te deixou mais bem disposto é verdade você não está a falar aquela hora de testa voz de aquecer voz é uma coisa também se você está sentindo embaixo começa a rir dentro de casa começa a rir e você está sentindo logo melhor mas é fixe não sei mesmo que eu grato para se ele está falando com o boa é de que as artistas na Calverde que acho que é transversal tem um artista que depois um pode que gosta mas ao que flagira esse medo não se atua de alguém na Calverdeano principal Calverdeano que está falando não nunca gostaria dessa música que tem que se 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 entende mas ele é uma coisa que nos aflige para morrer aquela quinta hoje à volta em termos de música tem algum estilo que entrava ou alguma colaboração que gostava com um artista infelizmente o meu sonho Deus fala diferente então tinha outra ideia então com Michael Jackson para fazer colaboração mais mas a minha coisa que você está fazendo nesse momento você gosta de colaborar com nova geração com Calema com Soraya foi bonito que gosto sabe com Mitocascais foi uma colaboração muito bonita e junto com as novas gerações para mim foi uma inspiração boa energia mas com Julinho KSD também naquela música silêncio foi bonito também ele é muito jovem mas cheio de energia também faz coisas bonitas também e com Gada Lomba homem também está chora homem também faz também e bonito que Gada Lomba é um jovem que tem sempre e mensagem rei de bonito também único também nessas músicas e agora gosto de espanhol de mais minha geração também mas na música é bem depois mas na idade não pode ter mais ou menos idade não é incrível é incrível é incrível hoje esse processo e mesmo manutenção de manutenção manutenção de manutenção de manutenção de colaboração improvável e Gato Jaba Gilda cantava com Julinho e do nada saiu Julinho do nada saiu um espanhol e que ele é fixe quando entra na classique e que ele não gosta dessa flabora e chega mesmo uma carreira de um up não sabe se antes gostava gostava mais para escolha própria não é que o pode flamor estar na segunda fase de carreira um next chapter nesse momento liga para a mim já teve duas fases e primeiro teve aquela fase de Giva se vou ouvir falar Giva Giva Productions de Mico Vado Giva Productions não produzir artistas Rui Lass One naquela praia odiosa senha mota que me minta lembra de noção que gostava de mim que teve sucesso tchau mas Rui Lass One teve sucesso tchau mesmo na Palop na Angola teve tchau que teve impacto mas Pato também que era produção de nós também teve músicas tchau sucesso mulata sim Pato não lembra de nome não lembra mais ou menos talvez uma música mas nome sempre gosto não lembra de nenhum mas Pato foi de tempo e que começa a ter sucesso é melhor que um pato pôr na cabeça não não mas é interessante hoje uma história de música de Cabo Verde e hoje onde que botar em caixa se uma bolta flangosa ali um coisa nunca sabia calma ah a montão fosse parte daquele momento ou se na Holanda acontecia ali gostava e as coisas que nunca sabe tipo Gugas vega não não Gugas vega não aquele outro que foi manager de Cesária ah Jó Jó da Silva fiquei impressionado com aquela entrevista por curso de música com a Verdania e que cada ano cada etapa cada momento significa uma coisa que saiu música que nunca sabia que saiu então é interessante sim sim que você fala de Giva Giva Productions além de produzir tudo em nosso álbum um sucesso daquela primeira fase foi também que era dono de meus trabalhos também eu produzi junto com meu irmão e mesmo instrumentalmente também eu produzi até meteu faz aranjos tudo com meu irmão e produz outros artistas também então tudo aquela coisa foi grande sucesso daquela primeira fase só que a estântica teve aquele acidente então tive que um novo equilíbrio equilíbrio você entende um novo balanço novo equilíbrio é o novo Gil canta o instrumento quando eu toque para ali no piano para morrer não sabe ali antes de no começo a grava Gil estava ali na piano e estava no toque piano com guitarra esses instrumentos que te ajudam e compõem aquele processo de compõem música pegam nota sim então busca harmonia 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 então não toca alguma música e não sei o que então aquela música tem três notas aquela música é que é muito difícil ele tem três notas mas tem dó e tem lá sustenido e tem fá então esse quinta começa ou quinta compõe uns notas não se manter aquelas harmonias não não tem tem show 30 anos de carreira tem um show na Lisboa no abril coliseu bom antes 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 na france que está ansioso um sal rei de bonito já dura em france também tem saudade de o povo na france e então aquela sala rei de espetáculo não está a fazer bonito não está em serra aquele tour de 30 anos de carreira é no centro de Paris na 3 de fevereiro na france e que dia é no abril coliseu depois é coliseu coliseu é dia 19 de abril e que nos também apresenta aquele cabo swing tour para morrer já fala um pouco de cabo swing cabo swing foi um estilo único que identifica também então é uma coisa que é bem para ficar então eu gosto de jovens tomateu coisas que você gosta o poder flam é cabo swing então é que eu quero tral de bem quanto de volta para não lembra tempo mesmo na Paris não está prometido também mas e na colisión também e na colisión só e foi um prazer ser ali como é que pessoas lugares por esper emoção também e nostalgia tudo que ele juntaram com energia energia também energia que está com 49 anos mas a mim tem que comece a treinar entra até ficar mais bem que sinceramente tem que cuidar melhor é importante a mim também nunca usa exagero com álcool nunca moquice nunca sabe um monte que é moquice e também nunca usa droga ou tipo de droga de nada nem cigarro nem 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 um beijo não então é o segredo de 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 muito velho embora que nem cabelo as vezes tem umas músicas que estão vendo depois de um bom moco tem os bonitos bonitos é que mostra uma música pode trazer aquele mesmo efeito que alguém estava buscando droga álcool mas é diferente de ali que deu a pago é viciante que ele droga que ele droga o que é que ele droga e nunca é suficiente até um dia tipo parte do mundo nunca é suficiente é que sempre alimentou eu entendi eu entendi e Quincy Jonas falou naquela área de artista ali tem que ter um sonho tão grande que você conseguiu ter ego e é uma coisa que você sonha tão com tantos anos que você não quer chegar lá mas é feliz para morrer por curso que felicidade é verdade é muito importante saber que hoje é isso na boa obrigado e continua acho que pessoas de essa ilusão humana não sabemos quem é na artista pessoalmente ninguém dentro de alguém que alguém se me ferro gato então obrigado pelo momento e obrigado pelo partilho a gente é um privilegiado uma pessoa que cria a tua boa música e hoje se ele troca ideia de uma forma tão informal é para agradecer e obrigado e ainda espero para mais alegrias para mais para frente para mais músicas para mais colaboração e é isso obrigado Carlos e meu trabalho também é o sucesso é objetivo é inspira e faz continuidade na coisa que faz e é uma boa mas é uma pessoa que mostra uma música contínua escultura lá de riba para cabo verde lá de riba para arte lá de riba então mostrei parabéns também obrigado não limpar a água não gílio é pá às às vezes é surreal que não está fazendo tantas coisas que engataparam para onde eu consegui contínse mas obrigado depois eu tenho uma calma lá na casa bom ministro foi mais um episódio de conversa com nosso líder Gil Semedo por isso nós continuamos a apoiar esse projeto nós subscrevamos nós seguimos nas plataformas de podcast e nós seguimos nos líder dia 13 de fevereiro na Paris e 19 de abril na coliseu portanto nos fica direto porque sorteio dois bilhetes dois bilhetes nos sorteio dois bilhetes e até a próxima Obrigado 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 muito profissional Obrigado 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 Sempre gostar de aquela coisa ali, sempre gostar de falar com as pessoas...